Eu vou apresentar para vocês uma oportunidade pouco explorada aqui no Brasil E como vocês estão vendo ali do lado direito do meu computador Este comprovante foi enviado na data de ontem E eu vou mostrar para vocês como ganhar 10 dólares a cada 15 minutos garantido Olha que bacana! Este produto pode ser vendido? Pode! Pode ser usado para uso pessoal? Pode! Pode ser embalado com outros produtos? Pode! Este produto aqui vai ser seu Só que assim, como outras pessoas baixaram este mesmo produto Você tem que tornar este ebook o seu produto pessoal com seu visual próprio Antes de mostrar para vocês exatamente como ganhar mais de 10 dólares garantido Clica no botão de se inscrever que vai aparecer aqui debaixo desse vídeo Ao lado vai surgir um botão de notificação Se certifique-se que este botão esteja clicado para que eu possa alertá-lo sobre as formas mais recentes de ganhar dinheiro online na internet Bem, nós iremos trabalhar com o Kindle da Amazon Não se preocupe se você não se preocupe que eu vou mostrar todas as etapas para você Lembrando, eu sou um dos únicos canais criadores de conteúdo neste tipo de proposta de compartilhamento de informação Que deixe o link do suporte aqui na descrição do vídeo para que você inscritos e novos inscritos tirem as suas dúvidas sobre qualquer tema de ganhar dinheiro online Bem, meus amigos, como vocês estão vendo, nós já estamos dentro do Amazon Kindle Publique você mesmo ebooks e livros com capa comum sem pagar nada com Kindle Direct Publishing E alcance milhões de leitores ao redor do mundo A publicação leva menos de 5 minutos e seu livro aparece nas lojas Kindle no mundo inteiro em 24 horas a 48 horas E qual que é a forma de recebimento? É uma espécie de comissão Ganhe 70% dos royalties das vendas para os clientes dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Índia, França, inclusive o Brasil É sobre isso que eu vou ensinar vocês Rodrigo, eu não sei fazer vendas Como que eu vou efetivar uma venda? E sendo que nem mesmo eu sei criar e-books Eu vou apresentar para vocês como pegar e-books de outras pessoas E-books totalmente validados e homologados Você não vai precisar fazer absolutamente nada Algo surreal Nós iremos se utilizar da capacidade intelectual de outras pessoas Nós iremos consumir esse produto para o nosso computador E eu vou mostrar uma ferramenta no final do vídeo Onde você vai poder editar o seu e-book Para que ele fique com a sua personalidade Para que ele fique com a sua marca Primeiro, eu vou mostrar para você Qual é a categoria mais rentável dentro do Amazon Uma das categorias mais rentáveis que existe na Amazon É a parte de finanças É a parte de ganhar dinheiro online E é exatamente nesta categoria que nós iremos desprender Investir a nossa atenção Pegue um papel e pegue uma caneta E anote tudo que for muito necessário para você A primeira coisa que você vai ter que fazer É se cadastrar no Kindle Direct Publishing Clica no se inscrever Vai chegar aquele e-mail básico, maroto de notificação Vai lá no seu e-mail e valide a sua entrada No Kindle Direct Publishing Não fiquem presos somente a este tipo de categoria Que eu estou mostrando aqui para vocês Criem o hábito de caminhar por si só Então vamos lá Eu fiz uma pesquisa aqui Conforme vocês estão vendo aqui Finances Book Livros de Finanças E aqui nesse canal a minha proposta é exatamente essa Não explicar somente a parte do cadastro Mas explicar o que você está fazendo É muito importante Dada a situação atual a nível global As pessoas elas estão correndo para onde? Ou para aprender a ganhar dinheiro online Ou para aprender a economizar Esta economia é em várias vertentes Economia no lar Economia nas suas finanças Como comprar e receber cashbacks Entre outras centenas de assuntos As pessoas que já estão habituadas Nesse tipo de leitura E aquelas pessoas que não estavam habituadas Em termos financeiros Estão correndo para as principais plataformas Para se atualizar Porque nós sabemos aqui Que essa situação Ela vai se perturbar por muito tempo Então quem tiver as informações principais aí Certos tropeços Vai ficar de boa Então nós iremos atingir Alcançar estas pessoas Todos estes livros aqui são e-books E eu vou ensinar vocês a fazer esse download para você E deixar o e-book com a sua cara Olha isso daqui A Beginner's Guide to the Stalk Marketing Olha a quantidade de pessoas E avaliações que este livro está tendo aqui 5.769 classificações globais 67% são 5 estrelas Olha a possibilidade de você ganhar E ganhar na moeda nativa Você vai ganhar em dólar Para cada venda que você fizer Você ganha uma comissão de 70% Você tem noção do que é isso? Olha o comprovante aqui meus amigos Esse comprovante não foi do dia para a noite Todos os comprovantes que eu mostro aqui São trabalhos que a gente faz lá atrás A gente não ganha isto É incluindo este tipo de técnica aqui Apenas uma única vez Você tem que inserir uma quantidade expressiva de e-book Para que você atinja esta possibilidade Mas tem pessoa que vai lá, se cadastra E faz uma vez E pensa que vai fazer as coisas As coisas não funcionam bem assim Este tipo de livro Este mesmo tipo de assunto Que eu vou ensinar você a fazer O primeiro site que você vai trabalhar É este site aqui IPGLR Idplr.com Eu não posso deixar o link na descrição do vídeo Porque certos sites O YouTube bloqueia o meu vídeo Então eu não posso Por isso que eu peço para vocês Comentem e eu quero receber É um site totalmente gratuito Onde você pode baixar aqui Mais de 12 mil produtos gratuitamente inclusive e-books de Finanças nós iremos clicar aqui ó em free e-books então aqui tem uma categoria imensa de e-books prontos validados que você pode trabalhar nele e são exatamente esses e-books aqui que nós iremos trabalhar tá lembrando a parte de Finanças não é uma via de regra você pode pesquisar outras possibilidades fazendo a minha pesquisa eu cheguei neste e-book aqui ó vou clicar no botão direito do mouse e vou traduzir para que vocês possam constatar do que eu estou falando olha que bacana este produto pode ser vendido pode pode ser usado para uso pessoal pode pode ser embalado com outros produtos pode este produto aqui vai ser seu ponto final então nós precisamos criar esse diferencial para colocar aqui no Amazon Kindle com 100% de certeza que que só existe o seu layout só existe o seu design e é sobre isso que eu vou mostrar no próximo passo olha aqui pessoal eu acabei de baixar aqui eu tenho 82 páginas para que você possa editar por Rodrigo mas isso não dá muito trabalho dá trabalho assim ganhar dinheiro na internet é trabalho meus amigos não é moleza não só que tem uma ferramenta meus amigos totalmente gratuita onde você pode editar este e-book aqui e mudar aqui ó o layout conforme a sua necessidade o que você vai ter que fazer você vai entrar no site você vai clicar aqui em registrar gratuito você vai colocar aqui ó não sou registrado você vem aqui clica você vai ser redirecionado para essa tela você coloca o seu e-mail e confirma o seu e-mail quando você clicar aqui aqui e eu não sou robô e no próximo você vai receber o e-mail de confirmação igual a este daqui ó tá vendo aqui ó IGPIR autenticação você clica no e-mail clica aqui ó no clique here to ative her account você vai ser redirecionado para outra página e quando você se você logar dentro da aplicação eles irão enviar ali um e-mail confirmando a sua entrada exatamente assim ó quando você se logar na aplicação você vai ser redirecionado para essa tela aqui ó aonde a própria plataforma afirma que você não precisa pagar absolutamente nada você vai vir aqui no campo pesquisar e vai digitar finanças mas na língua nativa inglesa agora Rodrigão como que eu faço para editar o e-book clicou aqui você vai ser redirecionado para outra página e você vai poder se cadastrar ou com o seu Facebook ou com o seu e-mail simples para facilitar mais a vida de vocês que o Rodrigão aqui é um cara extremamente bacana eu vou criar um e-book com o passo a passo quem quer aprender com passo a passo no e-book e aí levanta a mão então digite eu quero Rodrigo construa o pdf para facilitar a minha vida é isso que vocês irão ter que escrever aqui até o próximo vídeo meus amigos tchau tchau